Vamos agora falar sobre a violência do trânsito. Ó, na manhã de ontem um grave acidente no bairro Vila Mariana tirou a vida de um homem de 34 anos. A vítima estava indo para o trabalho em sua motocicleta quando ao passar pela rua Matilde de Oliveira, esquina com a rua Oswaldo Macedo, do bairro Vila Mariana, acabou colidindo com o veículo Prisma, que iria fazer a conversão à esquerda. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento do acidente. Notem que a condutora do Prisma sinaliza para virar à esquerda quando surge no vídeo a motocicleta conduzida por Fabrício Pérez, que tenta frear, mas infelizmente acaba batendo no veículo. Com a batida, o Fabrício foi lançado na moto e o capacete dele saiu da cabeça. Ele sofreu vários ferimentos e foi socorrido ao hospital municipal, ainda com vida. Porém, ao chegar no hospital, não resistiu à gravidade das lesões e veio a óbito. Mais cedo, no mesmo dia, Fabrício ainda havia postado em suas redes sociais que tinha acabado o treino na academia e que estava se preparando para ir trabalhar. Olha a foto aí. Infelizmente, o Fabrício deixou dois filhos pequenos. A condutora do veículo aguardou a polícia no local, se prontificou a ir à delegacia para prestar esclarecimentos e, posteriormente, solicitou atendimento médico, relatando que sentia dores no ombro e também na região lombar. A perícia da Polícia Civil esteve no local e o caso será investigado. Mas ontem, pelas redes sociais, apareceram, então, diversos peritos de plantão. Todo mundo tinha uma explicação aí para esse acidente. Só que, independentemente, se a condutora do veículo estava errada ou não, se ela tinha que ficar mais no centro da pista ou não, se o motociclista foi imprudente, pois estava correndo, ou não, enfim, isso será apurado pela polícia. Mas o que podemos observar aqui é a velocidade da nossa vida. Ela é fugaz, onde uma pessoa acorda cedo, como você viu aí, o Fabrício, foi para a academia, vai para a academia, se prepara para trabalhar e acaba morrendo. É uma reflexão para todos nós. Sabe por quê? Ninguém sai de casa para morrer. Ninguém acorda falando, ó, vou dar um beijo na minha esposa hoje, vou ficar mais tempo com meu filho, vou abraçar meu pai, vou abraçar minha mãe, vou falar que amo eles, vou fazer tudo isso agora, sabe por quê? Porque daqui a pouco eu vou morrer. Não, não é assim que funciona. Então fica aí uma reflexão sobre a vida. Fica também o alerta, é claro, para os condutores, direção defensiva é o melhor caminho. Motociclistas, né, alguns aqui em Paracatu andam chutados mesmo, eles ultrapassam por todos os lados. Então motociclista, vá devagar. Lembre que a sua mãe lhe espera para almoçar, seu pai está lhe esperando em casa, a sua esposa, a sua namorada está te esperando, seus filhos estão lhe esperando para lhe abraçar, enfim, sempre a prioridade é a nossa segurança, é a nossa vida. Então infelizmente aí os nossos sentimentos, a família do Fabrício, né, que deixa aí dois filhos pequenos, e o caso então vai ser investigado aí pela polícia, mas fica aí a nossa reflexão para você que nos acompanha aqui no Jornal da Cidade. Obrigado. Obrigado.